Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. Então, gente, vamos falar aqui sobre a Letícia Veloso, né? Sobre a mulher da casa de Vrido. Então, vocês sabem que a Letícia estava grávida e teve um bebê ontem, foi gente, foi antes de ontem? Só sei que ontem ela postou o vídeo. Gente, mas eu fico me perguntando. Depois a pessoa não quer ser resenhada. A mulher sentindo contração teve a coragem, né? Tudo por visualizações, de abrir a câmera e gravar ela sentindo as contrações. Faltou foi entrar dentro do sofá. Pra que isso, gente? Eu não entendo, eu não entendo. Porque se eu sentir alguma dor, eu não tenho coragem de pegar o celular nem pra mandar mensagem pra ninguém. A não ser que seja pra pedir um remédio na farmácia ou pro médico, né? Mas isso tem noção demais, gente. Ali ela forçou demais. Se ela forçasse mais, né? Ela faria cocô. Não estou dizendo que ela não estava sentindo dor, estava. Mas eu só acho estranho a pessoa ficar sentindo dor e gravar, gente. Pegar uma câmera pra gravar. É complicado. E ela estava na sala, sozinha, né? Estava de roupão. E dizendo a ela que tinha pedido, tinha mandado o Cláudio se deitar, né? Pra quando ela precisasse deles de manhã, ele estar no ponto. Vocês acreditaram naquele papo da Letícia? Gente, eu não acreditei não, né? Mas a gente acredita naquilo que a gente quer. Eu não acreditei não. Certeza que o Cláudio não estava nem aí, né? E foi, foi dormir o sono dele. Porque se ele fosse, tivesse preocupado com ela, jamais ele iria deixar ela ali na sala a noite inteira, morrendo de dor. E iria dormir como se nada tivesse acontecido. Primeiro que ele não iria nem sentir sono se ele tivesse preocupado com ela, né? Então, resumindo, o cara não estava nem aí. Ela estava lá na sala, sentindo dor. E ele lá de boa, dormindo. Eita, ô vida boa, né, gente? Ô amorzão, nossa. Um amor desse aí a gente coloca no lixo, né? Então, gente, aí de manhã ela foi pro médico. Foi pro hospital. Ela entrou no carro sozinha. Cláudio não ajudou. E eu acho, gente, eu acho tudo tão estranho, né? É estranho, porque eu não vejo cuidado nenhum. Geralmente, o homem, quando ele gosta da mulher, quando ela sente uma dor na unha, ele já fica doido, né? Mas não foi o que eu vi ali. Eu vi ali um cara que não estava nem aí. Foi dormir, né? E ela que se virasse. Como se ela tivesse feito o filho sozinha, né? E lembrando que aquela criança, gente, vocês lembram que eu joguei a bola que a Letícia iria engravidar pra prender o Cláudio? Vocês lembram? Quem acompanha o nosso canal sabe que eu falei isso. Que ela iria ficar grávida pra ver se prendia. Lembrando que filho não prende homem, tá? Homem não prende homem. A única coisa que prende é o respeito e o amor, né? E a consideração. E ela, como sempre, com aquela cara, né? Só não é mais falsa do que cédula de três reais. Tem gente que diz assim, Ah, a Letícia te processou não, gente. Até o momento não, né? Por que você não fez mais resenha dela, gente? Porque não tem assunto. Não adianta eu abrir um vídeo pra mentir, né? Então, não tem assunto. Agora, no dia que eu souber de alguma coisa, vocês podem terem certeza absoluta que eu venho aqui fazer resenha pra vocês. Como eu estou vindo fazer agora, né? Resenha da mulher da casa de vrido. Gente, que tanto vrido é aquele... É a força do dinheiro, né, gente? A pessoa não tem com o que gastar. Já tem tudo dentro de casa e fica colocando um monte de coisa. Um monte de vrido dentro de casa. Ah, me poupe-se, poupe. Ih, nos poupe. Viu, dona Letícia Beloso? Eu tava pensando aqui comigo. Gente, o Claudio já gosta de conversar com as menininhas, né? Pelo menos gostava. Eu não sei se ele ainda tá continuando. Imagina, gente, a Letícia de resguardo sem poder fazer nada. Vocês acham? O que vocês acham, gente? Será que ele vai segurar a barra? Ou será que ele vai ficar batendo papo com as novinhas? Será? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu achei interessante. A Letícia falou assim. Ah, eu tenho que botar um pó pra mim não ficar... Eu não sei, gente, o que ela falou. Pra não ficar feia. Ah, mas não pra ficar mais bonita. Parece que foi uma coisa assim. Pra ficar mais bonita. Só nascendo de novo, né, gente? Porque aqui é entre nós. Que ninguém saiba. Apenas os inscritos do nosso canal e o Tutube todinho. Eu não acho que a Letícia não é essas coisas não, viu, gente? Aliás, nenhuma das três. Tem aquela outra que eu esqueci o nome dela, gente. A Leia. A Leia Veloso. Que é parecer com a Julia Hobbit. Só se for na outra reencarnação, né? Ou depois da queimada, ou depois do incêndio. Ou será que ela é... Ou depois de... Sei lá, gente. Mas não parece não. Não tem nada a ver. E ela se acha parecidíssima. Ver se pode, né? Agora, o marido da Laís. Nossa, gente. Não tem que tirar o papo a capim. Não tem, gente. É muito parecido. Parece que foram separados assim na maternidade, né? E se preparem, viu, que vai começar o mimimi. Hoje já começou, na verdade, né? Porque ela postou o parto. Postou ela se agachando. Ela gemendou. Ela se maldizendo. Agora pode esperar o primeiro xixi. O primeiro cocô. O primeiro banho. E por aí se vai, né? Ela vai puxar até não querer mais. Por quê? Por causa de audiência e de visualizações. Mas fazer o quê, né, gente? Se o garo gostam de serem enganados. Paciência. Então, mulher de vrido teve bebê. Mulher de vrido, olha, gente. Até que combina. Mulher da casa de vrido teve bebê. E vamos começar o mimimi. Se preparem os ouvidos. Eu não tenho... Eu não tenho muito interesse de ver as coisas dela. Só quando as meninas me mandam, né? E eu corro lá pra fazer resenha. E vocês sabiam, gente? Que tá com mais... Ah, não sei, gente. Acho que uns quatro meses que eu não faço resenha dela. Ou cinco. Né? Não tem nada de interessante, né? A mulher da casa de vrido. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.